Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu vou gravar o tutorial da música Ecstasy do Guilherme Arantes a pedido de dois alunos. Essa música eu toquei, ela vou deixar no card, né? Pra quem quiser acompanhar. Ela tem praticamente três temas, né? Se a gente for dividir assim, parte A, parte B e parte C. E ela repete. Eu vou fazer o tema 1, sabe? Pra vocês verem que ela repete. A introdução inicial, eu vou gravar ela no tom original. Eu vou gravar aqui, eu vou ensinar o tutorial dela em lá bemol. Eu gosto de piano solos gravar em tom original pra o som ficar bem conexo, né? Pra lembrar da música. Não gosto muito de mudar a tonalidade original. A não ser que vá fazer piano, né? Pra voz. Aí o cantor exige mudar a tonalidade. A gente muda. Mas aqui vou fazer na tonalidade original. Que é Lá bemol, ok? Então ela, vamos iniciar. Ela tem uma introdução, né? Que ela faz o acorde de Lá bemol. Depois Ré bemol. Tudo com nona. Lá bemol. Lá bemol. Ela vai começar um dedilhado, arpejo, né? E ela, eu vou iniciar aqui, ó. E ela, eu vou iniciar aqui. Ok? Então aqui, praticamente, ela, ela, esse tema vai se repetir durante a música. Então vamos lá. Vou fazer aqui o 1, 5, 1, 5, 1, né? É a primeira, a quinta e vou repetir a tônica, um oitavo, uma oitava acima. Ó, vou fazer só isso aqui de base. E a melodia ficaria aqui, ó. Ó, vai dar na nona, né? Ó, Lá sustenido, né? Que é o Si bemol. Ó, Lá. Lá sustenido, né? Si bemol, Dó, Mi bemol, Lá bemol. Volta no Si bemol, Dó. Certo? Pode ir arpejando aqui com a mão esquerda. Fazer a mesma coisa em Ré bemol. Mesma coisa, né? A mesma, a mesma ideia, ó. Nona, que é o Mi bemol, Lá bemol. Nona, Mi bemol, Fá, Lá bemol. O software tá mostrando aqui pra mim sustenido. Mas, ó. Mesma coisa. Mesmo dedilhado, ó. Ó, Mi, Fá, Lá, Ré, Lá, Lá. Mi, Fá, Mi bemol, né? Ok? Então, essa é a primeira parte. A hora que for fazer na segunda vez, ó. Aí, muda aqui, ó. Em Lá bemol, eu vou fazer na descendente, ó. Lá sustenido, né? Si bemol. Lá bemol, ó. Mi bemol, Dó. Ré bemol, Dó. Agora, em... Em Ré bemol, vai mudar um pouco aqui, ó. Ó, vai pegar uma... Uma quarta aqui, né? Ó, ó. É... Sol bemol, Fá sustenido, né? Enarmônico. Fá natural, ó. Ré bemol, ó. Desculpa. Aí, faz na descendente, ó. Uma escala aqui, ó. Ó, um arpejo. Certo? Rápido, ó. Repete de novo, novamente, o primeiro contexto, ó. Agora, vai fazer uma passagem aqui. Que é diferente, ó. Nessa parte, ó. Fazer o... Ré bemol. Vai dar um... Fá menor com baixo em Dó, né? Ó. Fá menor na direita, baixo em Dó na esquerda, ó. Bemol. Fá menor, com baixo em Dó. Vai fazer um Sol menor aqui, ó. Ó, Sol na mão esquerda. Oitavo. A terça menor, né? Se bemol. Aqui vai dar uma sétima do Sol menor, ó. Repete a terça aqui, né? A melodia vai estar sempre na nota mais aguda, né? Repetindo o contexto, ó. Bemol. Fá menor com baixo em Dó. Sol menor. Aí, segue a melodia, ó. Desculpa. Opa. Certo? Ó. Fazer lenta. No acorde de... É porque eu tô com o pedal, né? Eu tô pisando o pedal e tá dando muita nota ali, ó. Fez o acorde. Melodia. Aí, vamos fazer um Sol... Um Fá sustenito com a sétima maior, né? Ou um Sol bemol com a sétima maior, ó. Ó. Aí, a melodia vai ficar aqui, ó. No Fá. Em cima do acorde. Fá sustenito com a sétima maior. E o Fá sustenito com sexta. Sol bemol com sexta. Repetindo. Em cima do... Sol menor, né? Melodia. Ok? Agora, fazer um Dó meio diminuto. A gente vai fazer um 2, 5, 1 do Si bemol menor. Só que a melodia vai dar aqui, né? 2, 5, 1. Isso aqui. Então, é... A gente parou. Vai fazer um Dó meio diminuto. Ó. Dó meio diminuto, ó. Vou tirar a quinta aqui, né? Porque a quinta vai tá diminuta aqui. A melodia vai passar... Vai passar aqui, ó. Dó meio diminuto. Melodia. Vou tirar o... Pé do... Pedal. No segundo Dó, que vai dar, ó. Mi, Dó, Dó. A gente vai fazer o Fá. O Fá com o sétimo com a nona bemol, né? Ó. O Dó meio diminuto. Ó. Certo? Ó. 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 Fazer o 2, 5, 1 dele. Ó. Ó. Esse bemol menor, certo? A nota mais aguda tá na melodia. A gente vai alcançar... O... O seu relativo, né? Que é o Fá, ctenido... É... Com a sétima... Ó. Ó. Aqui deu um Fá, ctenido maior. Sol, bemol maior. Ela vai repetir o início, né? Que eu expliquei. Praticamente é isso aqui, né? O arranjo dela sempre vai tá repetindo essas partes que eu ensinei aqui. Espero ter ajudado vocês, né? Eu agradeço, né? Quem estiver aí ouvindo, acompanhando o canal. Se vocês acharem interessante, se inscrevam. Vamos fazer mais tutoriais, né? Como esse, explicando. Desculpa a simplicidade, né? É muito rústico aqui. Muito rudimentar. Mas é... Espero estar ajudando vocês. Um abraço a todos aí que acompanham o canal e que curtem o vídeo aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.